Gravando. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer o sorteio sem a minha avó. O primeiro ganhador ganha essa coxa de cama bonita. E o segundo ganhador ganha essa panela de impressão. 4 litros e meio. Como é que a gente vai fazer o sorteio, Milena? A gente vai pegar esses papeizinhos, aí vou lá fazer o bolinho de papel e vai colocar aqui dentro. Aqui, pessoal, todos os números que os clientes pegaram durante o mês de dezembro aqui na loja MR. Todos os números têm um nome atrás. Foi de número 1 até o número 100. Então estão todos aqui. Milena vai embolar, enrolar tudinho, vai colocar aqui. A gente vai aproveitar que tem uma das clientes que está aqui próximo. Eu vou chamar ela para gravar e ela mesma vai tirar os números aqui. Ok? É para embolar? Pode ir embolando. Eu vou chamar a menina aqui. Janaína, você consegue gravar aqui um videozinho? Só para a gente sortear o papelzinho. Pode ir enrolando, Milena. Enrola bem direitinho, bem amassadozinho e põe aqui. Pessoal, a Janaína vai estar gravando aqui para a gente e ela mesma vai pegar os números. A gente já conferiu, está de 1 a 100. Essa é a coxa. O primeiro ganhador vai ganhar a coxa. E o segundo ganhador vai ganhar uma panela. Era de 3 litros, só que mudou para 4 litros e meio. É a grande. Como é que a gente vai fazer o seu teimado? Vai enrolar, ficar lento, vai misturar e depois a gente vai ficar bem fininho. Para o menino, para o filho não ficar muito lento. É ligeiro. Lembrando, pessoal, quem ganhar, os dois ganhadores, se já estiver próximo aqui, a gente vai ligar para vir pegar ainda outro. Se não, aí deixa para pegar na terça-feira. Segunda-feira é fechado, na terça-feira vocês vêm pegar o prêmio. São 100 números, 96 pessoas, 96 clientes que estão participando. São 96 números que estão aqui. isso está demorando um pouquinho. Acabando em 3 minutos, vai. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. É o Nenê, quando é o Nenê? É o Nenê, quando é o Nenê, quando é o Nenê? Pronto, gente, tá já acabando. Já? Pronto. Deixa eu pegar aqui. A Milena vai mexer agora, 98 números, e a Janaina vai pegar sem olhar. Primeiro número. Número 100. Eita. Tatiane. Tem alguma referência? Ou só Tatiane? Tatiane. Primeira ganhadora. Ganhou o que, Milena? Acoxa. Acoxa, Tatiane. O Nenê, daqui a pouquinho eu tô ligando pra você, viu? A Janaina vai pegar o próximo número. Número 50. Número 50. E a pessoa? Lange. Lange. Ah, Lange mora por aqui. Lange, número 50. Eita, ganhou o que, Milena? Apanela aí, pressão. 4 litros e meio. Obrigado, Janaina. Nada. Obrigado, Milena. Tá aí, pessoal. A gente vai colocar nos status agora pra vocês verem. E vou ver se eu consigo ligar pras duas ganhadoras. Valeu. Que eu tenho lá mal. Que eu assim você já lá lower? Amém. E aí? Que eu tenho lá na descrição. Ta lá aba lá pode... Dê aí?